Galera, começando mais um vídeo pra vocês, Sandro Silva aqui do Cássio Sobrenatural pra mais uma investigação, o Jailson tá comigo? Salve galera, até amanhã de novo. Jailson, temos um local aqui bem assombrado e galera, já vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, porque tá começando mais uma investigação, o seu joinha é importante, o seu like também, né? Like e joinha é a mesma coisa, eu que tô aqui fora da casinha. E se inscreva no canal, ativa o sininho, gente, sininho importante demais. Segundo canal também, tá o link na descrição aí, vai aí, gente, no segundo canal, se inscreva também. Tá um pouquinho parado aí o segundo canal, né Jailson? Devido aí às investigações, o tempo tá muito ruim, a gente tá tentando circular algumas cidades e algumas a gente não consegue ter acesso. Então a gente tá se dedicando aí totalmente ao caça, né Jailson? Isso. O que é importante é o caça sobrenatural não ficar sem vídeo, né? No segundo canal a gente vai dando uma espera aí um pouco. Mas corre lá pro segundo canal e se inscreva, porque daqui alguns dias aí, que já deu uma melhorada, a gente vai estabilizar mais vídeos no segundo canal pra vocês assistirem. Então corre lá, se você não é inscrito, já se inscreva, porque em breve vai tá tudo normalizado. Né Jailson? Isso. Vamos entrar aqui no local, Jailson? O local até é grande, né? Pelo que aparenta aqui. Tá depredado, Jailson, pra ver que... Tem alguma coisa encostando ali, Jailson. Tem alguma coisa encostando? Tem uma tábua. Tem uma tábua. Ela vai fazer barulho quando cair. Tem uma tábua? Aham. Será que vai cair? Vai. Tenta segurar ela, deu... Como é que tá a tábua ali? Ah, mas ela tá onde? Ah, entendi. Tá aqui em cima de uma caixa, assim, atravessando. Derrube, vai. Não tem o que fazer, né? Tem o que fazer barulho mesmo. Aproveito que tá vindo uma moto. É, deu boa. Só lembrando, né, Jailson, que não tava trecado, né? Tava só uma tábua encostada aí. Mas, Jailson, olha lá, a lateral. O Jailson tá se matando a risada aqui. Tanto sofrimento, Jailson. E a lateral tava aberta. Ficada. Eu vou pôr lá até, Jailson. Pra nós arrumar... Essa porta de novo. Vou colocar esse negento. Nossa, que dificuldade. Encosta de novo essa porta aqui, gente. Não ia ficar certinho aqui, né? Temos que... Essa foi boa, né, Jailson? O cara sofrendo... Uma hora ali pra abrir a porta e daí aqui do lado, tudo aberto. Pessoal, a gente tava observando aqui o local, né, Jailson? E não tem como entrar, né, Jailson? Tá tudo fechado, né? E a gente somos pessoas de bem, né? Jamais a gente vai entrar aqui e invadir o local ou tentar roubar, né? Os portos, janelas, não é do nosso princípio. Então, a gente vai fazer aqui uma investigação aqui mesmo, né? Uma pena, né? Porque a casa aqui é enorme, né, Jailson? Isso. O que que dá o tamanho de uma casa dessa aí? Uns 200 metros, né? É gigante aqui, gente. A história aqui do local é bem cabuloso, né, Jailson? Porque comento que foi encontrado uma pessoa ali dentro sem vida, né? Há muitos anos atrás e desde então ficou bem assombrado. O pessoal, eu acho que acabou fechando tudo aí por questão de vir algum malandro, né? A gente não tira a razão, né? E como eu falo, a gente veio pra fazer o nosso trabalho, galera. A gente até tentou confirmar as portas e tal, fechada. A gente, né, conferiu a janela, tá tudo fechado. Então, a gente não tem como entrar. E a gente vai seguir a investigação aqui dessa parte aqui que... Era a garagem aqui, né, Jailson? É, não é? Isso é uma garagem, né? Aqui é a garagem, ó, gente. Pode ver aqui tem a área de churrasqueira, né? Pode observar aqui, né? O pessoal faz churrasco, fazia, né? Aqui, ó. Tem umas... Vi aqui de... De água normal, né? Cara, mas é muito antigo. Essas lejões tem, ó. Deixa eu ver. Seu local que é... Tem muito mais do que nós imaginamos, né? De tempo. Né? Aqui tem a saída que o Jailson não viu, né? Né, Jailson? Tem essas portas que nós temos aí, né? Pois é. Tipo, arrancaram, né? É, eu acho que... Eu quero só mostrar aqui, ó. Aqui tinha um banheiro, ó. É. Tem uma porta... Essa porta aqui é bem velha. Tempo... Bem primitiva essa porta aí. Uma das primeiras portas, acho que surgiu. Ali tinha lenha, né? É. Mas a casa... Como diz, tá trancada, galera. Tá trancada e a gente, com todo respeito... Não tem como entrar lá dentro. E, ó, é bem espaçoso lá por dentro, a gente percebe. Ó, gente. Não sei se tá aparecendo bem, mas, ó. Cara, quantos cômodos tem lá dentro, rapaz. Essa casa aqui, Jailson, sem falar besteira, mas é uma casa que tem uns... É... Aí, ó, agora apareceu bem lá por dentro, ó. Essa casa aqui, Jailson, tem uns... O que que você acha que tem uns? Ah, ela é bem antiga, né? Não, quantos quartos, uns... Ah, todos. Uns dez? Mais? Mais ou menos, ó. Então... Você viu que mexeu na... Você viu que mexeu na porta? Não foi, foi lá dentro. Lá dentro mexeu? Caraca, mano. E aí, você viu que... Estranho, né? A porta deu tipo um solavanco, né? E aí, tem um ar estranho nessa casa. Vou mostrar aqui por dentro. Ó, galera, dá pra ver que tem mais cômodo lá, ó. O pessoal tá vendo as portas dos quartos. Vai, Jailson. Cara, eu acho assim, Jailson. Vamos... O que resta pra nós fazer aqui é um Spirit Box, né, Jailson? Isso. Não tem muito que a gente... Fazer aqui na casa, mas eu acho que através do Spirit Box a gente consegue descobrir algumas coisas, né? E lembrando, pessoal, que a gente tá se esforçando, né, Jailson, trazendo episódios novos, porque tá uma chuvarada, cara, e alagando, né? A região inteira, né? Então, a gente conseguir passar hoje de uma cidade pra outra, né, já é um milagre. Porque baixou a água um pouco, né? Mas estamos bem isolados. Verdade. E assim, gente, não é que alagou, ah, alagou a cidade de vocês, não. Alagou tipo umas 20, 25 cidades, né, Jailson? Isso. Tipo, é muita, cara, não é brincadeira. E tá aí tudo em alerta, né? Então, hoje que parou de chover, né, um pouco agora à noite, mas tá garoando ainda, né? Tá garoando ainda. Jailson, eu acho assim, vamos meter ficha, mano, e vamos pegar e fazer o Spirit Box, que é o que nos resta, ou o que você me disse? Spirit Box, né? É um. Muita gente escutou. Deixa eu ver perto. Mas essa casa tem um ar estranho, né, Jailson? Sim. E mexeu ali dentro, né? É bem só um. Bem, são bros. Tipo, ela tem um ar diferente, cara. Você conferiu bem as janelas lá atrás, cara? Conferi. É? Tá tudo fechado mesmo. Tá tudo fechado. Então, vamos ter que fazer aqui mesmo o Spirit Box, não vai ter jeito. Lembrando que a gente entrou aqui, tava tudo aberto lá, né? A gente não estourou nada, né? O portão tá escancarado, né? Vamos pegar e... Vamos fazer o Spirit Box aqui, ó. Faz em cima dessa... Isso aí que é em cima dessa pi aqui. Improvisação. Isso aqui é poço? Ô, Jailson. Será que mais um poço aqui, ó? Tá com cara. Consegui ver? Isso aqui é pesado de tampa? Me ajuda? Me ajuda? Me ajuda? Olá, aviado. Você viu? Deu tipo um burro na porta? Jailson. E foi lá? Jailson deu um burro naquela porta, homem. Você é doido cara, vamos começar o marido a mexer, vamos no comando, nossa velho, vamos ver esse troço logo aí. Não é nada, tem umas linhas ali, achei que era um poço, quem que faz uma estrutura dessa aí? Também achei esquisito isso aí. Antes de fazer o Spirit Box passe o K2 nas portas ali só pra gente ter uma noção. Foi estranho, deu duas vezes ao morro aqui cara, não tá normal isso cara. Tá de boa? Ué, tá tranquilo o K2? Que estranho né? Essa porta que lembra veio na lateral num caixão, como assim? Acho que não, acho que tentaram inventar alguma proeza ali, mas foi arrancar as portas lá ali dentro, as portas dos quartos isso daí, sabia? Sei lá mano, chega e perdeu essa aqui ó, engraçado que não tá, foi só falar cara. Tá acionando já. Cara. Olha isso, meu Deus, como o K2 aciona aí. É, eu acho que não é um local tão harmonioso assim, né? Tem coisa aí né? Tem. Isso, vem se comunicar com a gente agora, a gente vai fazer um diálogo com você no nosso equipamento e você pode conversar com a gente se você quiser. Fica à vontade. Você tá escutando? Como? Tipo, arrastou alguma coisa? Pior que eu não, eu vou falar a verdade, eu não escutei Júlio. Agora tipo, eu não escutei, sei lá. Parece que arrastou alguma coisa assim. Engraçado. Pois é. Para o K2. Aciona aí, né? Nessa porta. Você sabe que aciona aqui nessa porta, hein? E onde tá vindo dessa? Pois é, mas é aqui que o negócio é. é um escabuloso, gente. Uma pena a gente não poder entrar lá dentro. Fiquei curioso para ver essa casa, cara. O K2. O k2. O que você acha? O K2. O K2. O K2. É, é um lugar assim, nossa, que lugar amigável né, tem que ficar meio esperto. É, mas aqui ó, os caras, tem uma cadeira aqui também, é cadeira dentro, é uma cadeira muito luta. É uma pena de não poder entrar lá dentro, será que eu mostro a parte de trás, para o pessoal ter uma ideia do tamanho da casa? É bom mostrar né, antes de começar o Spirit Box, porque o Spirit Box é o final né. Eu vou mostrar para eles ter uma ideia da dimensão. Olha gente, o tamanho da casa, é grande né Gilson. Olha lá gente, é casa de 200 metros né Gilson. Mais ou menos né, é muito grande essa casa cara, uma pena a gente não poder entrar lá dentro e fazer a investigação, pena mesmo. fazer o que, a gente é correto assim né gente, a gente tem que preservar o local né Gilson. Bom, é momento do Spirit Box agora, vamos para a comunicação, a gente pede para que os espíritos, que estão nessa casa aqui, possam se comunicar agora com a gente, fazer um diálogo, fazendo favor. Por favor, a gente agradece pela comunicação desde já, e caso não queiram conversar com a gente, também não vai ser exigido de vocês, vocês não são obrigados a entrar em contato com a gente. A gente tem um grande respeito para o mundo espiritual, e fiquem à vontade agora, quem quiser conversar conosco, pode ligar aí Gilson. Tem alguém aí? Tem. Tem. Respondeu rápido até né, que bom você já tá se familiarizando com o equipamento, você já conseguiu responder, eu só preciso saber com quem eu tô falando aqui. Seu Emílio. Seu Emílio. Que nome é antigo né, Gilson? Seu Emílio ainda, ele falou seu Emílio. Uma forma característica de pessoas antigas né? É. Pode perguntar Gilson, se quiser falar, fazer algumas perguntas também fica à vontade. É... Seu Emílio é... É você que acharam morto aqui dentro dessa casa? Não. Não. Ué. Mas ele desencarnou também, ele não tá aí. Né, vivo. Tá. Tá. Você sabe dizer quem que era o rapaz que foi encontrado aí sem vida? Não sei. Não sei. Ele não sabe. Tá, e você seu Emílio, você desencarnou aqui há muitos anos atrás? Pelo que parece essa casa é bem antiga. Mais do que a gente imaginava. Eu gostaria de saber se faz tempo que você já partiu pra outra. Não sei se você tá aqui visitando essa casa. Ou respondeu ao nosso chamado, por isso que você veio estar aqui. demands... O que que é isso? Gilson. Você tá louco, mano. Não tem ninguém Que tem uma tosse Cuido da casa Cuido da casa Ô Jelso Pare só um pouquinho aqui Ô Tosse de criança Ah cara Você tá ficando louco mano Tossiu lá dentro cara Jelso Cara Foi tosse de criança Jelso Você escutou né Pegou até no áudio Certeza que pegou cara Foi muito audível Tossiu som de criança Tá vendo Exatamente Fora criança que tá aí Alguma criança Apareça aqui pra nós Agradeço se você Se comunicar com a gente Agora Se você quiser aparecer Fica à vontade Tem alguém aí? Caralho Jelso 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 Pareceu cara Pareceu um negócio lá dentro cara Jelso Pareceu um negócio lá dentro cara Sério velho Sério cara Pareceu um cara Pareceu Nítido cara Pareceu um Um vulto lá dentro cara Cara do céu Eu era criança cara Eu era criança Jelso Cara Me encheu no trinco Cara Me encheu no trinco agora cara Tive ra Tive ra Tive ra Tive ra Música 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 Gostou, que louco mano? O cara mexeu no trinco aqui Música Ó, fez bem esse barulho, Jôsso. O mesmo som, cara. O que, cara? O que apareceu ali? O que apareceu ali? Você tá doido, cara? Você viu, cara? Mexeu ali, cara. Nossa, Jair, Jôsso. Apareceu um lá, cara? Cara... Apareceu aqui, senhor, de pé aqui, senhor. Aqui nessa porta? Madreiro, aqui dentro dessa sala. Aqui? Aqui, senhor. Aqui nessa sala que apareceu aqui, senhor. Cara, mas eu vi lá dentro a hora que eu botei a câmera, cara. Apareceu um. Era criança, velho. Meu Deus. Nossa, assim. Cara do céu, eu tô passando mal aqui. Você viu a cabeça aqui? Eu tô todo arrepiado, cara. Cara, ela chamou atenção, mano. Ela tossiu e depois ela mexeu. Apareceu, mexeu no trinco. Cara, eu não consigo ver por causa da blusa, mano. Mas eu tô todo... Eu tô todo arrepiado, cara. Na boa, cara. Eu não sei o que eu vou fazer. Sério, mano. Cara, eu não quero ficar mais aqui, senhor. Ô, velho. Impressionante isso, cara. Olha você. Imagina se nós entrasse lá dentro, cara. O que que é isso, cara? Foi impressionante, Gilson. Cara, fazia tempo que eu não vi um lugar assim, cara. Coloco, mano. Gilson. Que esquisito isso, cara. Liga os pitbulls pra nós perguntar quem que é criança, cara. Vai, velho. Liga aí, mano. Quem é a criança que tá aí na casa? Você acabou de aparecer pra nós e me chamou o trinco. Nossa, cara. Se eu quero ser de novo, qual é isso? Não, não. Aguenta aí, Gilson. Vamos bater resposta aí, cara. Tá perdida. Tá perdida. Tá perdida, falou o cara no Spirit Box, mano. Mas a criança tá perdida... Por que que ela... Ninguém resgata ela? Porque a espiritualidade não resgata ela. Não tem ninguém. Não tem ninguém, Gilson falou. Nossa, cara. Ô, Gilson, por mais que seja assombrado, Gilson... Se eu for uma criança, vamos fazer uma oração pra ela, velho. Vamos, Sandro, vamos. Sério, cara. Vamos fazer uma oração pra ela. Vamos fazer lá fora, Sandro. Não quer ficar mais aqui dentro, cara. Rafinha. É pesado, cara. Ó. Rafinha. Falou o nome. Cara. Cara, tá tudo ali. Jailson falou o nome. Que Rafinha, cara. É o nome da criança, Jailson. Pelo amor de Deus, cara. O que que aconteceu com você, que você tá aqui? Do que que você morreu? Uma pergunta assim pra criança, cara. Você é louco. Do que que ela morreu? É um choque pra ela, você via? Me abandonaram. Me abandonaram. Cara. Cara, você tá arrepiado, cara. Só você tá arrepiado, cara. Eu nunca vi uma coisa dessa, mano. Cara, vamos ter que rezar pela alma dela, cara. Cara, quanta manifestação ela fez, velho. Você é louco. Que tal nós lá dentro? Ela ia aparecer pra um ano. Às vezes morrer no coração, mano. Jailson, desliga aí esse spirit box. Nós já descobrimos aí. Rafinha é o nome da criança, cara. Pessoal. Se eu pudesse, eu juro pra vocês que eu entrava. Cara, eu juro que eu entrava a ver, cara. Mas não tá aberto, gente. Ó, tá travado. Que pena, né, Jailson? Porra, cara. Pena mesmo, cara. E ela apareceu, né, Jailson? Apareceu. É incrível, cara. Os relatos se confirmaram, sabe? Confirmaram mesmo. Só que ninguém falou que tinha uma criança, né? É. Todo mundo, tipo, falou do cara que foi encontrado aqui sem vida. Foi encontrado. Mas não da criança aqui. Ninguém falou da criança aqui, Jailson. Nossa, gente. Será que ela aparece de novo, cara? Eu tô com medo. Eu tô com medo, na verdade. Porque eu não sei se... Eu não sei se é uma criança, Jailson. Sabia? Eu vou parar o vídeo lá, não sabe? Não tem nada, cara. Já eu sou. Foi incrível, cara. O que nós captamos aqui. Nessa noite. Sabia? Foi incrível mesmo, Jailson. Nossa, eu tô... Não, sério. Nunca... Nunca mais você vai captar uma coisa dessa aqui, cara. Sabia? Nunca mais, cara. Isso aqui foi incrível a manutenção que a gente conseguiu captar nessa noite. Foi mesmo, cara. Olha, eu tô... Tô de cara, mano. O que aconteceu aqui? Cara, e ele veio correndo e mexeu no trinco e depois apareceu de novo aqui pra você, né? Você viu ela aqui? De frente aqui? Eu vi aqueles fogos daqui. Ó, filha lá. Ô, cara. Tá batendo na porta, senhor. Bateu na porta, cara. Hoje eu sou... Cara, eu tô todo arrepiado, mano. E eu vou rezar pela alma dessa criança, se for uma criança. E o que eu não entendo é como é que ela tá nesse cômodo e bate nessa. Pois é. Porque é fantasma, né, mano? Será que é alguma coisa do mal que tá aqui, senhor? Pode... É isso que eu tenho medo. Por isso que eu falo, gente. Quem tá assistindo em casa, a gente vai deixar a oração aqui se for a criança. Mas se não for... Se for alguma coisa bem pior... É... Ela não vai gostar da oração. Você pode ter certeza, cara. Só toparço agora aqui. Tá ficando cada vez pior aqui. Meu Deus. Pessoal, vamos encerrar o vídeo. Deixa o like no vídeo, tá? Já valeu as manifestações aí. A gente vai embora porque... Cara, pode ser um demônio que tá brincando com nós aqui, sabia? Pode ser, cara? Cara, impressionante, velho. Vai lá, vai lá. Achei isso aí, cara. É uma risada de fora. É uma risada lá fora de nós que nós estamos. Caramba, que impressionante, né, Júlio? Impressionante a minha manifestação aqui, cara. Ô! Pô, nós tínhamos que descobrir e tentar entrar nessa casa aqui. Descobrindo quem que eu ganho aqui. Verdade, cara. Imagina quanta coisa a gente filmou, né? Isso já aconteceu nós aqui fora, cara. Pessoal, like no vídeo, se inscreva no canal. Foi mais um vídeo do Cássio Sobrenatural. Vamos... Vamos arregar aqui fora, cara. E vamos partir, velho. Ficou tudo arreliado aqui. Ficou tudo, cara. 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 Obrigado.